Pessoa importante também para a cultura moçolorense, Maria Freire e também Margarida Araújo. Convidamos a escritora e artista plástica Eliana Surati, que representa o curador do senhor Alberto Marques Filho, para proceder com o lançamento do catálogo de artes plásticas nesta noite. Gostaria que você faça a aplaudida também. Senhoras e senhores, boa noite. Sorte a mesa. Sorte a mesa, por favor, pedimos a todos que se sentem calma, já estamos chegando na parte final do nosso encanto. Silêncio, por favor. Bom, o projeto Integrarte, Integração Cultural Interestadual, a ser realizado, ou seja, já foi realizado, em Fortaleza e Mossoró, tem como objetivo maior integrar os artistas com vistas à estimulação e à defesa da cultura, para que ela seja um instrumento de conscientização e de esperança no futuro. O projeto tem como corresponsável, em nível nacional, a União Brasileira de Escritores e o Jornal Sem Fronteiras, e no Ceará, Academia Salis de Levas, a TCM de Mossoró, com o apoio de outras instituições afiradas. O Integrarte, cônjica de palestras, performance teatral, música, canto, exposição de telas, sarau, entre outros. O catálogo Integrarte, que é parte integrante desse projeto, foi criado para reunir as obras produzidas por artistas do Rio Grande do Norte e Ceará, que participam da exposição das telas. Estão aqui em trás, né? O catálogo é esse, com as telas, que vocês poderão ver logo depois, daqui atrás. A exposição tem como curador o senhor Rafael Rodrigues, que na apresentação do catálogo fez uma reflexão sobre a relação entre as ações do artista e o sentimento, compreendendo-se essa relação com a semente da arte. A ação do artista encontra no sentimento as mais variadas formas de expressão. O sentimento agrega o fazer artístico e sua importância ultrapassa os limites da sua atuação na transformação da realidade ao longo do tempo. A relação entre as ações do artista e o sentimento inicia-se a partir da experiência do cotidiano, repleto de sensações, como um fator que determina a produção e as práticas artísticas. A importância do integrante deve-se ao fato da realização de um intercâmbio de ideias e ações que aproximam escritores, artistas plásticos, jornalistas e poetas de vários estados da Federação Brasileira, aproximando-os pelo sentimento de troca de conhecimento e difusão da produção artística. Obrigada. Pessoal, no catálogo nós temos aqui nossas artistas plásticas, todas da Academia Feminina de Letras e Arte Mossoroense, e que se encontram aqui, esse catálogo é Comunicação Nacional, e é uma honra muito grande ter nossas companheiras registradas no livro de circulação nacional. Temos a Betisa Leite de Sousa Mello, por favor, Betisa, porque já está, né? Maria Conceição Maciel Filgueira, Maria Freire da Costa e Margarida Costa Araújo. Pessoal, elas estão todas contempladas nesse catálogo, que é um prazer enorme vermos companheiras representadas a nível nacional. Muito obrigado. Convidamos o professor Francisco Carlos, vereador de Mossoró, para a entrega da medalha do Médio Cultural, o Antão Rosado, às personalidades com quais chamamos José Augusto Bezer, representado pelo jornalista Vicente Alencar, aqui na frente, por gentileza, da Andréia Valverde, Portugal, editora-chefe do jornal Sem Fronteiras, e Jussara Viegas Valverde, coincidentemente, presidente da União Brasileira de Escritores do Estado do Rio de Janeiro, receberão a comenda mais importante da Câmara Municipal de Mossoró, que leva o nome do doutor e professor Vantan Rosado, um dos ínculos, um memória da cultura brasileira. Nós queremos agradecer, ao vereador Francisco Carlos, por ter sido o autor desta proposição, desta comenda cultural. Agradecemos aos vereadores, de modo geral, que foi aprovada a unanimidade em sessão plenária da Câmara Municipal de Mossoró. e parabéns também ao poder legislativo por essa interação com a cultura Mossoróense. Este evento, eu vou ouvir, enquanto eu curar o Chivas, quero registrar aqui que o evento tem o apoio integral da Academia Mossoróense de Letras, da Câmara Municipal de Mossoró, depois você vai registrar novamente, Academia Família de Letras e Artes Mossoróense, a FLAN, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a CISJUIS, Academia de Cordel de Mossoró, a CM, Academia de Letras e Artes de Martins, a CISJUIS, a Academia Patuense de Letras, ABLA, Instituto Cultural do Oeste, Portugal e COP, Sociedade Brasileira de Estudo Cangaço, ISPEC, Fundação Matão Rosado, Associação de Escritores de Mossoró, Museu do Sertão, Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Tazer e Cultura, TV a Cabo de Mossoró, TCNHD, TV a 95, TV Câmara, TV UERN e TV Mossoró. Cominamos agora o nosso coral, o coral da CISJUIS.